Oi gente, voltei pra parte 6 e a gente acabou de chegar em casa e agora eu vou dar banho nas crianças, colocar elas pra dormir Porque amanhã vai ser um dia bem longo, eu vou colocar elas aqui na banheira E a Nina já tá aqui aprontando, olha onde ela tá, no meio das roupas sujas Deixa eu tirar aqui as tiaras e eu vou ali gente, vou colocar aqui pra levar e vou buscar roupinha pra elas Deixa ela lá na banheira, colocar aqui, essas tiaras que custaram o olho da minha cara Deixa eu levar essas roupas pra colocar lá no cesto Vamos ver qual roupinha a gente vai colocar nela, vou colocar aqui as minhas roupas já Deixa eu ver, vou colocar essa e essa daqui Amanhã eu vou ver se eu acho umas roupinhas pra elas E também vou comprar uma madeira, que aquela já tá um pouquinho velha Prontinho, Nina sai daí Miau, peraí que eu vou dar comida pra você Gente, olha o tanto de roupa suja, eu vou levar pra lavar, aqui é a chave Espero que não tenha ninguém aqui dentro de casa novamente, né E agora vamos dar aqui o banho nelas bem rapidinho, porque já tá tarde E amanhã elas tem que acordar cedo Prontinho, essa aqui é a roupinha, né Que vocês insistiram pra comprar no parque Gente, essa roupinha parece que é uma pijaminha, parece que ela tá de pantufinha E já vai dormir assim, que a mãe já vai pra escolinha assim Que amanhã ninguém vai tomar banho não Então vamos, deixa eu passar aqui O perfume tá lá no quarto Vou colocar essa bolsinha aqui, mas não pode eu esquecer Vou pegar uma ração aqui pra você, Nina E dessa vez eu tô atenta, não vou comer não Aí, vou levar Nada de comer ração Prontinho Vamos meninas, vai andando Não vou levar vocês no colo não, porque eu tô cansada Deixa eu colocar aqui um perfuminho Bora Depois eu vou tomar banho, vou descer lá na cozinha Pra fazer alguma coisa pra comer, porque eu tô morrendo de fome Passei a tarde toda comendo algodão doce E sorvete Pronto Deixa eu dar a mamadeira de vocês Eu coloquei aqui pra não estragar E também vou ver se eu trago o puff aqui pra cima Pra outra menina sentar Pra ela ou a Elisa sentar Prontinho, agora vão dormir Isso Que eu vou descer Pronto gente, elas estão dormindo Deixa eu tirar isso daqui Eu vou tomar meu banho Deixa eu colocar aqui a Venda pra elas dormirem Se eu quiser esse ventilador, porque tá frio Deixa eu ver o que tem aqui dentro dessa caixa Ah, não tem nada aqui dentro não Então deixa eu ir tomar meu banho Meu roupão acho que tá sujo Acho que aqui dentro tem uma Toalha Eu vi uma toalha branca aqui E agora eu não tô achando Será que é essa daqui? Sim Eu vou levar Ah, meu roupão tá aqui dentro Eu vou levar pra lavar Fecha aqui Vou tomar banho com a minha toalha Quer tomar banho também, Nina? Nham Ah, se quiser é sozinho Prontinho Mais roupas pra lavar Gente, olha isso O tanto de roupa Liguei aqui o chuveiro Nossa, que delícia de banho relaxante Esse produtinho aqui Que é ótimo para pele Vou passar Um pouquinho desse Ai, que maravilha de banho Prontinho Deixa eu enxugar aqui o meu rosto E colocar pra lavar Agora eu vou ver Se eu acho aquela Camisola Acho que isso aqui é uma camisola, gente Eu vou vestir ela Só que eu tô sem sapatinho pra Sem pantufa Então eu vou colocar um sapato mesmo Deixa eu ver se eu acho aqui Amanhã eu vou ver se eu acho algumas roupas Não Vou pegar a Nina Porque eu tenho medo de ir lá embaixo sozinha Vou colocar esse sapatinho Quando voltar eu tiro E a gente vai Tomar café, né Nina? Miau Bora Tá aqui na cozinha Deixa eu ver o que eu quero jantar Eu não quero nada muito pesado Tá difícil achar alguma coisa aqui Essas coisas aqui são muito pesadas Eu vou tomar um danoninho E comer um pão com alguma coisa Acho que tem ovos aqui Pronto, gente Coloquei o ovo ali pra fritar E agora eu vou comer com pão E vou tomar aqui Uma tacinha de iogurte Pra eu ir dormir Porque amanhã eu vou acordar bem cedinho Tomar mais um pouquinho de iogurte Um pouquinho aqui Vou levar esse leite Deixa eu desligar aqui o fogo Eu vou levar esse leite Que é pra dar Pra colocar na mamadeira das meninas Deixa eu ver Pegar o leite aqui Chegar lá em cima Eu vou escovar os dentes Deixa eu ver o que tem aqui Se tem alguma bolachinha Pra eu levar Ah, eu vou levar um Uma chicletinha dessa Pronto, Nina Você vai andando Que eu toquei com minha chicletinha E lá em cima Você quer ficar aí? Não, filha Você pode ficar sozinha Não, mas do escuro Vamos A gente vai subir pra dormir Chegamos aqui em cima E a Nina veio no puff Gente, eu trouxe o puff Porque quando uma das meninas senta A outra fica em pé Então deixa eu chutando aqui esse puff Que eu tô com as mãos ocupadas Nossa, eu chutei longe E sentei em cima da Nina Vou colocar aqui na sala Ai, que longe esse quarto Ah, meu chicletinho Era pra deixar ali Pronto Já que você já quer ficar aí, Nina Fica aí Porque amanhã eu vou arrumar Tudo aqui Colocar esse leite aqui na geladeira Pra não estragar Ah, vou pegar um refri desse Pra eu beber um pouco E guardar o resto Porque senão vai estragar Vou guardar aqui na minha Gavetinha dos biscoitos Ah, já tinha um aqui E vou escovar os dentes Nossa, vou escovar os dentes Pra depois comer doce Então não vou comer mais doce hoje Prontinho Escovei Lavar aqui meu rosto E vou dormir, gente Vou dormir aqui nessa caminha Porque as meninas estão dormindo lá Então Eu vou ligar aqui meu ventilador Quando amanhecer Eu volto pra gravar pra vocês Nossa, já é de manhã A Nina já tá aqui miando Pera aí, filha Que eu te dou ração Deixa eu escovar aqui os meus dentes Pronto Já vou tomar meu banho Já vou me arrumar Porque Eu vou pegar essa toalha aqui mesmo Porque Quando eu terminar de tomar banho Gente, eu já pego as meninas E já vou levar pra escolinha Não vou dar banho nelas não Porque elas estão limpinhas Nem liguei aqui Deixa eu tomar meu banho bem Sem pressa Ah, tem outra toalha verde aqui Mas eu acho que tá suja também Eu vou levar também pra lavar Levar logo tudo E vou fazer algumas comprinhas Depois que eu passar lá na lavanderia Deixa eu ver Eu vou calçar esse sapato mesmo E vou ver com que roupa eu vou Tem, acho que eu não sei Esse vestidinho Preciso de roupas novas Vou com essa E com aquele shortinho Que acabou de passar aqui Ah, tá um pouco frio Então eu vou colocar essa daqui E o shortinho eu não tô achando Acho que passou aqui Para o lado das meninas Ai, que difícil Tem o que? Tem esse Tem esse daqui Eu não gostei Deixa eu ver se eu acho uma calça Porque tá muito frio também Vamos ver É, não tem uma calça não Então Essa calça é feia Não, até que ficou legal Dá pra ir Então eu vou com essa roupa aqui Então eu vou com essa roupa As meninas vai com a roupa Que elas estão mesmo Eu vou pegar as mamadeiras delas Que eu não sei onde tá Não tô vendo Tanta bagunça Vixe Cadê? Onde eu coloquei? Aqui, achei Vou colocar leite Coloquei o leite Gente, já enchi aqui Completei Vou dar a mamadeira a elas E a gente vai sair Prontinho Tomou a mamadeira Você também tomou Pegue sua bolsinha Vamos escovar os dentinhos Pra ir pra escolher A bolsinha da outra Tá aqui no meu quarto Gente, que dó Que a Nina vai ficar sozinha É Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou adotar Mais uma gatinha Deixa eu desligar Esse ventilador aqui Pra ficar com ela Deixa eu passar aqui Esse Protetor Bora meninas Uma mágica Vai adentinho Eu tenho que comprar Escova pra vocês duas Porque só tem uma escova aqui Prontinho Vou comprar uma escova Pra vocês E eu vou levar Essas roupas Pra lavar Nossa, tanto de roupa suja E vou deixar elas na escolinha Vamos Vamos Fechei as meninas E agora estou indo Para a lavanderia E encontro vocês lá Deixa eu fechar aqui a porta E vamos lá Estamos saindo daqui agora Tchauzinho Chegamos aqui Deixa eu descer Fechei essa bolsa Pra eu não ser assaltada Gente, olha Um carrinho de sorvete Se as meninas Dessa aqui Elas iam querer Aqui tem uma padaria Um banco Oi moço, tudo bem? Olha lá Ah, aqui tem Um local de Comprar algumas coisinhas E aqui, gente A lavanderia Eu vim lavar aqui Porque a gente Deixa a roupa aqui E depois eles entregam Na nossa casa Então não vou precisar Ficar esperando Só preciso colocar Tudo aqui dentro E Vou deixar aqui Batendo E aviso ao moço E no final da tarde Já tá tudo lá em casa Vou comprar aqui Esse produtinho Pra colocar aqui nelas Deixa eu abrir aqui Pronto Deixa aqui E lá vamos nós Deixa eu Comprar aqui Um cafezinho desse Hum, muito bom Deixa eu ver O que tem aqui No fim da rua Pronto Vamos pra casa Deixa eu avisar Que o moço Eu deixei minhas roupas Moço Eu deixei as roupas Lá na lavanderia Pronto Daqui umas duas horas A gente deixa na sua casa Obrigada E agora eu vou ali Ver se eu acho Algumas roupas Para as meninas Pra ir pra casa Fazer o almoço Gente E aqui, gente Na lojinha Eu vim comprar Algumas roupas Pras crianças Porque elas As roupas E bom dia, moça Bom dia Então eu vou dar Uma olhadinha aqui Eu vou levar O máximo possível Porque Eu não vou ficar Voltando aqui Nessa loja Né Ah, essa roupinha Eu não gostei não Então deixa eu pegar Todas as roupinhas Aqui que eu gostei Todas as roupinhas Que eu gostei Vou levar quase todas Se eu não me engano É, gente Tem uma das meninas Que tá com roupinha Igual essa Então elas vão ter A primeira roupinha Igual E vou levar todas Não, isso aqui não Gente, é uma fantasia Eu vou levar Esse brinco Que é pra diferenciar Eu vou colocar O brinquinho Na Ellen Então eu vou saber Quem é Ellen E quem é a Elisa Eu vou levar Também esses copinhos Porque elas já estão Saindo da mamadeira Elas não vão tomar Mais mamadeira Essas roupinhas Gente, é de bebê Nossa, deu até vontade De ter um filhinho Agora Olha que fofinhas E vou Levar também Mais uma bolsinha E vou levar Essas chupetinhas Aqui Vou levar essa E essa Eu não vou levar Muitas coisas Falou eu Depois de ter Comprado a loja inteira Porque vai bagunçar Minha casa Ah, eu também Vou levar Essa bolsinha Da abelha Moça Quanto deu? Um minuto Deu 790 É isso que tá A gente Ir pra rua Comprar duas coisinhas Pras crianças Dá esse valor aqui 790 Obrigada moça Tenha um bom dia Obrigada moça Impossível ter um bom dia Depois desse Tanto de dinheiro gasto Mas obrigada Ah, agora eu mereço Um lanchinho, né gente Só que eu não quero Esses lanchinhos aqui Estranhos não Aqui mesmo Essas coisas estranhas também Deixa eu ver Vou comer um pãozinho Desse E um desse Gente Isso é muito bom Aqui é por conta da casa Depois que você faz as compras E agora Eu vou pra casa Fazer o almoço As crianças já devem estar chegando Deixa eu ver O que é isso aqui Ah, umas As balinhas Vou levar de branco também A gente se encontra lá em casa Pronto, gente Já estou em casa Tô terminando aqui De fazer o meu almoço É, fiz o macarrão Uma coxinha de frango Tô temperando aqui Porque tá sem tempero algum Deixa eu pegar aqui Esse outro temperinho Pronto Acho que agora já está bom As meninas já devem estar chegando Eu vou almoçar Olha a minha mãozinha aqui, gente O protetor da minha mãozinha Minha luva E eu vou almoçar Pra subir Gente, eu joguei a minha coxa no lixo Aqui atrás tem um lixo E minha coxa caiu dentro Beleza Agora eu vou comer macarrão puro Eu não tô acreditando nisso não, gente É muito azar Vou comer esse macarrão puro Na força do ódio Pronto Terminei Ah Não acredito Vou levar esses lanches Esses lanches Pras crianças E vou ver se tem leite Aqui dentro da geladeira Vou levar esse danone Pra elas tomarem No copinho dela Vamos, menina Mamãe Tá com fome E estressada Bora Vai ficar aí? Então tá bom Eu vou subir, gente Pra dar a merenda Das meninas E ver como elas estão Aqui em cima E quando eu acabei de chegar As meninas já chegaram Vem bebezinhas de mamãe Oi, mamãe Ah, gente Aquela roupa não era igual, não Só o sapato Que eu acho que é E então Como vocês estão Eu estou bem, mamãe Mas a Ellen Está se sentindo um pouco mal Ah, mamãe Eu só tô espirrante E eu tô Tô muito fraquinha Tá bom Mamãe vai dar Danone E biscoitinho E ver se você está bem Vou tirar sua temperatura Tá bom Tá bom, mamãezinha Eu vou colocar, gente O brinco na Ellen Pra conseguir Desse fraquinha aqui Que eu não aguento mais Confundir minhas filhas E às vezes Eu dou mamadeira Duas vezes Pra mesma Então Deixa eu pegar Que legal Mamadeira As roupas já chegou As roupas Que eu levei pra lavar Deixa eu procurar aqui Filha Uma coisa que eu trouxe pra você Roupinhas É Depois a gente vai ver Essas roupinhas Mas agora Vocês vão Toma a xicarazinha Que eu comprei pra vocês E você Vai pôr esse brinquinho Aqui Pronto Que aí a gente não vai mais Te confundir A que está com brinco A que está com brinco é a Ellen Pronto E a outra Elisa Então Vou sentar aqui no puff De vocês Que eu vou colocar o danoninho E dar o lanchinho De vocês Dá A xicar pra ela Ellen Aqui Vou ligar o ventilador Porque está um pouquinho calor Não mamãe Eu estou espirrando Ah é Deixa eu desligar então Toma o seu O seu E toma o seu Filha Eu já comi Que eu estava com muita fome Pronto Toma um pouquinho de danone Coloquei danone Pra vocês duas E daqui Pode tomar Tem que tirar essa chupeta Filha Eu entendo mamãe Então tá bom Eu vou pegar O termômetro Come filha Eu estou fome Mamãe Ah comeu Pronto Eu vou pegar o termômetro Pra ver se você está com febre Tá bom Gente Eu estava pegando ali o termômetro E olha isso A Ellen está com muita febre 42 É altíssimo E eu vou dar um banho nela Bem rapidinho E vou levar ela para o hospital A Elisa Eu vou pedir pra vizinha Dar uma olhadinha nela aqui Então eu vou dar um banho nela aqui Vou dar um banho nela urgente gente Porque está muito muito alto Já aproveito Eu acho que vai descer um pouquinho Também a febre Com esse banho frio Nossa O que foi acontecendo na escola Filha A mamãe Acho que eu tomei chuva Quando eu fui pra escola Estava chovendo Ai meu Deus Filha Vamos aqui vestir uma roupa Rapidinho Gente Eu estou muito preocupada Pra saber o que aconteceu com ela Deixa eu ver Vou vestir Pegar qualquer uma Mamãe Estou com frio Então vai vestir essa roupinha aqui Que é de frio E vamos lá Gente Eu vou encerrar esse capítulo por aqui Que já está bem longo E amanhã A gente vai descobrir O que aconteceu com a Ellen Tá bom Um beijo e até amanhã Tchauzinho Tchauzinho